Oi, gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite, todo mundo. Oi, gente. Boa noite, todo mundo. Bom, como eu tinha falado antes, hoje a gente vai fazer uma live com o Lucas Tomazinho. Bom, ele já entrou aí, deixa eu ver se eu consigo convidá-lo. Oi, Thalita. Oi, Lucas, tudo bem? E aí, quanto tempo, né? Bom, e aí, como que tá de quarentena? Tá conseguindo estudar bem ou mais ou menos? Bom, até que tô conseguindo, né? No começo, com todo o estresse, toda essa ansiedade, dei uma... quase parei de estudar, né? Porque quando estourou o coronavírus, eu tava em Boston, né? Então... Ah, é verdade. Foi assim, uma semana horrível, digamos. E aí, você voltou no meio dessa... Sim, sim. Eu falei aí, pegou o voo e veio. Lá pelo dia... Eu tinha uma viagem... Eu ia vir pra São Paulo, né, pro concerto, pra experimentar no dia 13. Minha viagem tava marcada pro dia 13, o concerto ia ser dia 22 de março. E nessa semana, anterior à viagem, eles anunciaram na quarta-feira anterior que as aulas tinham sido canceladas. Ia ser tudo online, todos os concertos, todos os compromissos, não ia ter nada na faculdade. E aí, era assim, era uma semana que eu lembro que eu abri o Facebook de manhã, cancelaram concertos em tais lugares. Abri a tarde pra ver e cancelaram em tais lugares. E assim, tendo o que resolver e eu pensei isso, vão cancelar o concerto. E acabou que cancelou e foi... Foi um estresse tendo que resolver a coisa da viagem, não sabia se eu ia conseguir voltar pra Boston depois, se ia ficar aqui em São Paulo. E acabou que eu tô aqui em São Paulo, né? Sim, e você tava fazendo mestrado lá, né? Você tava fazendo mestrado, né? Sim, eu tô fazendo mestrado. Tô no New England Conservatory, terminei o meu primeiro ano agora. E como é que foi? Você fez prova online de piano também? Tem tudo ou não? Então, a prova seria online, né? Porque a prova... tem uma prova... tem as provas de cada matéria, né? E alguns são trabalhos que eu tive que entregar, ou provas que eu tinha que responder online e entregar de volta. E a prova de piano seria... o que seria uma prova presencial. Eles deram a opção de gravar em casa, fazer uma gravação e mandar. Mas como eu tinha feito recentemente uma gravação que eu mudei pra alguns concursos, eles deixaram usar com a gravação. Então, facilitou. Porque eu ia ter que gravar com o celular, fazendo uma gravação no piano de casa, que não é o ideal pra essa ocasião. Então, assim, facilitou bastante. Pude mandar uma gravação, assim, com uma qualidade um tanto melhor. Bom, então, pelo menos você teve ainda como terminar o ano aqui nas faculdades. Aqui tá tudo... suspendeu, parou tudo e não sabe como que vai ser, né? Sim. Mas, bem, conta aí um pouco da sua trajetória aí. Acho que a maioria das pessoas te conhecem, mas conta aí mais ou menos como é que você começou, como que foi, como que você foi parar aí hoje como solista, fazendo concursos, enfim. Bom, eu tô com 25 anos agora, mas o meu contato com... Tanto com a música, com o piano, vem desde pequeno. Meus pais estudaram piano nos dois, estudaram há oito anos cada um. Então, assim, eu sempre tive a música em casa e eu tive o piano do meu pai. Então, assim, eu lembro quando era criança, assim, neném dois anos, eu escutava eles tocando, assim, por hobby mesmo, pra se divertir, porque gostam. E eu lembro que aquilo me interessava, né? Eles contam que eu ficava interessado, ficava escutando com atenção e... E, assim, me ensinavam, né, esporadicamente, sem nenhuma regularidade, assim. Eu lembro que me ensinaram, assim, a posição da mão, com as notas. E, assim, me ensinando, viam o que eu gostava e iam me ensinando cada vez mais. Mas, aí, quando eu tava pra completar oito anos, minha mãe conversou comigo se eu queria estudar realmente, né? De começar um estudo sério na música, no piano. E aí ela me explicou que se eu fosse começar... Eu ia começar a ter aula, ia ter aula toda semana, eu ia ter que estudar todos os dias, ter uma regularidade no estudo. Não ia dar pra ser assim, eu toco só quando eu quero. Eu ia ter que sentar e estudar. E, aí, eu entrei na Fundação Magda Taliaferro. Tinha... Tava pra fazer oito anos e... E fiquei lá por um bom tempo, até entrar na USP. Ah, você conhece o tempo todo lá, na Magda? Sim, eu fiquei um tempão. Então, eu tive alguns professores lá. Eu comecei com a Zilda Cândida dos Santos, que também foi professora do Ronaldo Colim. E fiz um ano e meio de aula com ela. E aí ela veio a falecer. E depois fui estudar com o Armando Fava Filho, também um grande professor. Fiquei com o Armando... Uns quatro anos. Aí, depois, por um problema de saúde, eu fui estudar com o... Dele, eu fui estudar com o Flávio Varane. E aí, eu fiquei com o Flávio Varane até... Até entrar na USP, até... Ah, legal. Eu ia estudar com o Flávio Varane. Sim, eu lembro quando você fazia aula com ele. Gente, pra quem não sabe, eu conheço o Lucas, né? Desde... Como foi? Acho que foi 29 anos, né? Eu acho que foi quando a gente conheceu, né? Eu sou de Goiânia. Ele é de São Paulo. Mas eu sempre ia nos concursos aí. E ele sempre estava nos concursos que eu ia. E a gente sempre competia, né? Falei, gente, o Lucas sempre está aí. E a gente sempre ficava empatado sempre. Falei, meu Deus, mas que canseira. Legal. Eu fico muito feliz de ver que você continuou. E se vê a sua trajetória. Muito legal isso. Bom, e você pode contar aí pra gente. Eu acho que muita gente quer... Quando eu até fiz as perguntas, falaram... Ah, pede pro Lucas. Qual que é a receita de tocar assim? Eu falei, gente, não tem receita, né? Mas acho que você pode ajudar a gente um pouquinho aí. Como que você faz? Qual que é a sua rotina de estudo? Você segue alguma coisa assim? Todo dia a mesma coisa? Ou cada dia você vai fazendo diferente? De acordo com as suas necessidades? Então, eu procuro manter uma certa rotina de estudo. Mas não vou dizer assim que é uma rotina muito estrita. Assim, eu não... Não é assim. Eu começo, sento no piano, toco a mesma coisa. Estudo as mesmas coisas. Todos os dias, sempre da mesma maneira. Vou até dizer que acho que hoje eu tenho... Procuro ser mais disciplinado quanto ao estudo. E... E assim, eu acho que não tem receita, né? É dedicação, né? Você fazer por amor. Você não... Não ser como uma obrigação. Porque você faz fazendo com prazer. Você vai passar horas. Você vai... Você vai não só se divertir. Você vai se encantar com cada coisa que você descobre. Cada repertório que você escuta. Uma gravação. E tudo acrescenta, né? Tudo... Desde, por exemplo, você assistir um concerto. E... Se encantar com... Tanto com a música, quanto com o lugar. Com as pessoas. Ou você ir fazer um passeio. Tudo acrescenta de alguma forma. Então, assim, acho que não tem segredo. Não tem uma fórmula mágica. Assim, pode ter uma fórmula, digamos. Ah, tem que estudar a técnica. Pra você poder ter uma certa flexibilidade. Ter um certo controle do que você quer fazer. Porque você não pode simplesmente... As ideias surgirem se você não tem o material pra trabalhar, né? Sim. Então, assim... Eu lembro de ter feito muita... Ter estudado bastante técnica. Até hoje estudo bastante. Eu lembro que eu passei por todo esse... Esse material que muita gente passa. Estudei Anon. Estudei Zerni. Estudei Beringer. Exercícios técnicos do Godovsky. Os exercícios... 50 exercícios do Brahms. E até hoje o mesmo estudo. Então... E assim... Você falou... Você fez tudo de... Pegou o Tcherno? Fez a maioria dos estudos do Brahms? Você fez completo? Ou você pegou alguma... Direcionado alguma coisa e foi fazendo? Ou você fez tudo? Não sei se eu diria tudo, mas... Passei por todos, assim... Pelo menos um pouco, né? Tem aqueles que eu acho que são mais interessantes. Por exemplo... Se eu estou estudando uma peça que tem uma dificuldade X, eu vou buscar alguns exercícios que trabalham um pouco essa dificuldade. Ou, sei lá, por exemplo, digamos, passagem de dedo ou alguma passagem desconfortável para a mão. Então, assim, não é que eu sento e toco e estudo e fiz os exercícios um a um de uma vez, não. Mas você vai estudando um aos poucos. Eu costumo ir marcando, assim, às vezes. Ah, esse aqui eu já estudei. Para saber, assim, ah, eu quero hoje estudar um diferente. Então, eu sei que eu vou... Um que eu ainda não marquei. Porque tem gente que tem dúvidas sobre... Ah, eu vou estudar... Porque eu não quero estudar alguma coisa técnica. Eu peguei uma música. Eu estudo baseado na música ou é importante fazer estudo? Tem muita gente que pergunta isso. Ah, que gosta de trabalhar só aquela passagem. E ficar trabalhando a técnica só na música, né? Ou então, ah, eu tenho que fazer estudos. Então, pelo que você falou, você sempre alia com os estudos, né? Não fica só focando na peça que está tocando, não é isso? Sim, mas depende. Acho que cada caso é um caso. Por exemplo, se você vai estudar no estudo de Chopin, ali já está a técnica, assim. Então, tem muito matéria para desenvolver. Mas, por exemplo... Se eu vou estudar uma passagem, é um concerto X e eu vejo que tem uma passagem de polegar, por exemplo. E eu vejo que ali tem uma possibilidade, né? Então, eu posso trabalhar em cima, mas eu posso desenvolver até mesmo em cima. Sei lá, às vezes transpor para uma esquerda ou fazer em uma outra tonalidade. Então, assim, é você ter o material para criar. Mas, assim, digamos que pegue uma peça nova. Você tem que trabalhar tanto ela em pedaços específicos, mas também entender a peça como um todo. O que está acontecendo. Porque senão fica uma colcha de retalho, né? Então, você vai trabalhando, mas você também vai entendendo como aquilo está inserido no todo. Então, assim, é os dois tipos de trabalho. Sim. E você falando... Como que você faz para estudar uma... Sei lá, tem uma parte difícil aqui. Enfim, um trecho tal que você sabe que vai te dar trabalho. O que você faz para resolver um problema, assim? Porque eu sei que é muito difícil falar isso numa live, né? Sem nem saber qual o trecho é esse que eu estou falando. Mas, assim, só para ajudar aí o pessoal. Porque tem muita gente que quer saber. Ah, eu tenho, sei lá, eu vou tocar uma balada 4 do Chopin, por exemplo. Como é que eu vou estudar, sei lá, a coda ali? Que muita gente acha que é difícil. Como que você pega um trecho para que você é desafiador e estuda ele até ele ficar fácil, até ele sair? Bom, primeiro eu diria que com muita paciência e tendo consciência de que não vai ser em um, dois dias que vai ficar pronto, né? Porque tem toda uma construção. Você tem que ir aos poucos, você vai construindo aos poucos. Então, por exemplo, digamos na coda da quarta balada. Primeiro seria ler mãos separadas, depois decidir o dedilhado, porque o dedilhado é fundamental. Porque não adianta você estudar um dedilhado qualquer e depois quando você... Você vai testando vários então também, né? Sim, aí você decide trocar. E você tem que voltar e construir de novo. Então, assim, a leitura, a escolha do dedilhado e depois você ir trabalhando aos poucos e construindo aos poucos, né? Às vezes graduando no metrô, subindo aos poucos e... E assim, ir planejando, né? Não procurar colocar... Dar um passo maior com a perna. Então, você tem que ir fazendo um pouco por dia. Sim. E... Acho que uma coisa, assim, que muita gente tem dificuldade e foge, que são terças. Como é que você fez para estudar as terças? Como é que você estuda? Tem uma passagem de terça difícil, algum trinário de terça, alguma coisa assim. Você tem alguma dica aí de como estudar até isso entrar sem ficar aquela coisa... Enfim. Você diz especificamente em terças. É, terças. Por exemplo, no curso de Chopin de terças. É. É um exemplo, né? Que hoje eu acho que é um dos estudos mais difíceis, né? Do Chopin. É difícil, né? De dominar. Você tem alguma dica de como estudar isso até ficar independente aí as terças um dedo no outro? Bom, pegando como exemplo o estudo de terças, eu diria primeiro para dividir, né? Tem a parte superior da terça e a parte inferior. Aí você pode estudar cada uma dessas partes separadamente. E depois você pode fazer combinações. Por exemplo, você tem dois aqui, um três e dois quatro. Você pode fazer, por exemplo, um três e o quatro, né? Sem o dois. Então, fica terça, nota sozinha, terça, nota sozinha. Ou... E depois as outras combinações, né? Começa com três, depois dois quatro. Começa com a nota sozinha e depois faz a terça. Então, assim, você faz estudar essas combinações. E também estudar isso com ritmo, com acentuações também e com metrônomo. Isso assim, isso é como um primeiro passo para ter a técnica, né? Para você conseguir fazer a terça. E aí depois é o que você vai fazer com isso, né? Qual o toque, qual a sonoridade, o que você quer dizer com essas terças. Mas falando, assim, do aspecto técnico, eu diria que isso seria fundamental. Foi assim que eu estudei há um tempo atrás o Fefolê. Eu lembro que eu passava horas e horas estudando aquelas notas duplas. A gente não são terças, mas são notas duplas infernivas. E eu lembro que eu estudava, assim, todas as combinações. Eu marcava no papel ou metrônomo que eu estudava em cada combinação. Pra saber qual combinação é mais fácil, qual combinação é mais difícil. Eu ia subindo o metrônomo. E até que uma hora você vai absorvendo o movimento, né? O músculo, a mão, ela vai aprendendo. Então começa a sair com mais natural, né? E uma vez que você começa a sair mais naturalmente, você pode, você começa a se preocupar com outras coisas. É, tem uma pergunta aí que deu uma polêmica, que me perguntaram uma vez. Ah, como é que faz pra separar a técnica da musicalidade? Eu, assim, até respondi, gente, eu, na minha opinião, eu acho que não tem como. Porque, primeiro, pra você, pra eu conseguir fazer o que eu quero no piano, a minha técnica tem que estar muito bem resolvida, né? Que isso é, muita gente gosta de separar demais, assim. Ah, não, eu não quero me preocupar com técnica, eu quero só me preocupar com a música, com o som. Mas isso é a base de tudo, né? Que acho que, e tem muita gente que tem essa dúvida, que pra você conseguir, né? O som, que eu tô falando assim, pra geral, que é uma coisa que muita gente vem me perguntando. E eu acho que, de acordo com o Lucas também, ele pensa a mesma coisa, né? Que você precisa ter uma solidarificar a sua técnica pra depois você conseguir, né, fazer o que você quiser, né? Enfim, com o som, com a música, enfim. E você estuda com o metrônomo, então? Você coloca uma meta, tipo, ah, hoje eu quero chegar até tanto, amanhã? Ou você vai indo até, sei lá, até você sentir o que deu pro dia? Depende, assim. Depende de em quanto tempo eu quero preparar a peça, né? Se eu não tenho muito tempo, eu vou colocar uma meta. Hoje eu quero chegar até tal marca no metrônomo. Mas se eu tenho tempo pra preparar a peça, a meta é chegar um pouco mais do que o dia anterior. Ou mesmo se eu achar que eu não tô num bom dia no estudo e se eu não chego nem no andamento que eu tava no dia anterior, também não tem problema. porque não acho que vale a pena você aumentar o metrônomo se você abdica de, por exemplo, um som bonito, de tocar no... Assim, você abdicar de outras coisas pra poder tocar no andamento. Não acho que isso compensa. E também acho que isso tem bastante a ver com que você... Com essa polêmica que você disse, né? Separar técnica e musicalidade. Porque, de certa forma, acho que não tem como ser parado. Só se você disser, digamos, por exemplo, que técnica é a capacidade de fazer alguma coisa, né? De você conseguir tocar algum problema técnico. Porque, digamos assim, se você vai tocar uma escala em dor maior e você falar, isso é técnica, mas é musicalidade. Porque, assim, você não vai simplesmente tocar uma escala de dor maior por tocar. Você vai ter um objetivo com essa escala. Você vai fazer ela crescendo, vai procurar um legato, vai procurar a igualdade das notas. Então, assim, mesmo que você pegue o exercício mais simples de técnica, você tem que fazer esse exercício com um objetivo. E não simplesmente por fazer. Senão, não acho que compense. Entendi. E você estava falando, assim, Ah, quando você tem um tempo maior de fazer, você não fica tão preocupado com essa questão. Mas e aí, como que você faz quando você não tem esse tempo? Quando você precisa aprontar? Como que você organiza o seu estudo de uma maneira que, enfim, você consiga ganhar tempo com isso e preparar de uma maneira mais rápida? Otimizar o seu estudo, né? Eu começaria pelas partes muito difíceis. Por aquelas partes que você sabe que vai dar trabalho, né? Então, assim, procurar estudar mais concentrado e, assim, de maneira que você não se distraia e consiga render. Porque isso ajuda no aprendizado, né? Você vai aprender mais rápido. Mas, digamos que eu tenha pouquíssimo tempo, eu vou começar pelas partes mais difíceis, pelas partes, talvez, técnicas. Porque acho que a questão de você amadurecer uma peça, isso vem com o tempo. Então, dá para resolver isso, assim, rápido, mas até certo ponto. Porque tem coisas que só o tempo resolve. Mas tem muitos problemas técnicos, por exemplo... Não sei se você conhece a Sonata Procello de Sostakovich. Não sei se você já tocou. Nunca toquei, mas eu conheço. No último movimento tem duas páginas, assim, infernais de escalas. Então, assim, quando eu estou com essa Sonata, ano passado, eu comecei por essas escalas que... Porque, assim, o músculo não precisa aprender. Então, você não... Não é questão só de amadurecimento, mas de você aprender as notas, sair flexível, e você conseguir fazer isso de uma maneira natural e orgânica. E, ainda assim, ser, assim, o básico para depois. O que você quer dizer com o que você está fazendo. O que você está tocando. Então, basicamente, você sempre começa pela parte difícil quando você tem um pouco tempo, né? Para aprontar. E outra coisa que eu queria te perguntar, sobre a memorização. Você tem alguma... Como é que fala? Alguma tática que você faça para memorizar mais rápido? Principalmente quando você tem um curto tempo para aprender. Tem alguma coisa que você faça que te ajuda ou não? Bom, tem aquela questão da memorização. Acho que a memorização para... O jeito mais... Não sei se o jeito mais rápido, mas um dos jeitos bastante eficazes é você não memorizar só no piano, né? Porque quando a gente estuda, a gente memora... Muitas vezes, por exemplo, a gente estuda, a gente memoriza. Daí a gente acabou de estudar naquele dia. No dia seguinte a gente volta a estudar, tem um período de tempo, né? Você acabou de estudar num dia e começou no outro. Mas, digamos, por exemplo, eu tenho reparado que quando eu tenho alguma coisa, um compromisso, tenho que preparar uma peça para apresentar, você fica... Essa ansiedade, o nervosismo, faz com que você fique pensando na peça. o tempo todo. E isso, de certa forma, ajuda, porque você não desliga daquilo que você estudou no dia anterior. De certa forma, isso ajuda a memorizar. Então, assim, acho que seria um processo você se cobrar para lembrar daquilo que você estudou no dia. Assim, ah, nesse trecho faz assim, daquele trecho daquele jeito. Mas, digamos, no estudo em si, eu procuro desconstruir toda a peça, entender a estrutura, o que está acontecendo. Aqui começou... Aqui está em tal tonalidade, ou aqui está acontecendo tal coisa, e fica um tanto... Fica um tempo assim, o baixo está fazendo essa linha, está modulando para o lugar. Aqui está acontecendo uma escala X. Então, assim, você... Enquanto você vai lendo, você vai aprendendo e vai estudando tecnicamente, você já está prestando atenção nesses detalhes. Porque depois você vai abriu falando, e quando você vai dar aquela geral para ver se está inteira a peça, o que falta, já a grande parte você já absorveu. Então, isso ajuda bastante. E falando assim, do dia do próprio concerto, você ainda fica muito nervoso? Ou hoje você já se acostumou mais? Como é que é esse... Ou você faz alguma coisa para ajudar no nervosismo? Tem alguma coisa que você faz para se acalmar? Não, ainda fico muito nervoso em todos os concertos. Mas, principalmente, quando eu vou tocar uma peça que é a primeira vez, que eu nunca toquei em público. Porque quando eu vou tocar uma peça que eu já apresentei, eu sei que eu já toquei aquilo, então pode ser que saia. Mas quando é uma peça nova, eu fico muito mais nervoso, porque eu não sei como vou reagir. Porque a gente acha totalmente diferente quando a gente está nervoso e tudo mais. tem partitura, não sabe como... Se vai ter um branco, o que pode acontecer. Então, eu fico muito mais nervoso nessas ocasiões. Mas... Fora... Quando, digamos assim, no preparo da memória, eu costumo, às vezes, escutar umas peças, a peça que eu estou tocando em gravações, não para ficar comparando, mas para ajudar a ficar pensando naquela peça. Então, você escuta, você fica com a cabeça ali, você não se distrai. E outra coisa que também ajuda bastante, antes de tocar, eu foco no início da peça. Digamos que seja a quarta balada. Eu vou estar concentrando naquele começo, em oitavas, imaginando eu entrando no palco, sentando, concentrando e começando a peça. Porque, se o começo sai bem, ajuda isso para todo o resto, né? Então... É, isso é verdade. E teve algum momento que você teve algum problema no palco? Você estava falando que você tem medo de ter branco, de ter alguma coisa... Já aconteceu com você ou não? Já, já aconteceu várias vezes. Vezes branco, me perdi. E aí? Como que você reage? O que você faz para... Enfim... Seguir em frente, sem te atrapalhar? Bom, tem que estar muito concentrado, né? Acho que essa é a principal coisa. Tanto que sempre falo nessa questão do nervosismo, mas eu já... Eu já reparei que, das vezes que eu toco, que eu estou menos nervoso, eu costumo sempre ser... Está um pouco pior. Eu não sei porquê. Isso também acontece comigo. Quando eu estou muito calma, eu falo, olha, vai dar certo. Mas quando eu estou um tanto nervoso, não vou dizer ao extremo, porque senão atrapalha, mas esse nervosismo acaba ajudando, né? Então, acho que ajuda na concentração, em você ficar alerta do que está acontecendo. E também o preparo, né? Está muito bem preparado. Sei lá, por exemplo, se acontece um esbarro, se é uma nota, vai para o lugar errado. Então, assim, acho que o preparo e a concentração é o mais importante para esses momentos. É, mas pode acontecer, né? E tem... Nossa, tem muita gente que se destabiliza, né? Eu mesma, uma vez, eu peguei trauma, assim, de bato acabar ao vivo, porque eu fui fazer uma prova e foi até fora do Brasil e eu toquei só o tema da fuga e esqueci tudo. Não lembrava de nada. Aí começa de novo. Eu olhei e falei assim, não lembro. E não saiu. Aí eu saí do teatro, sentei no piano, toquei tudo. Eu falei, gente, que loucura. Então, tem umas coisas que acontecem que eu fico assim. Aí depois disso, eu fico, às vezes, sempre um pouco noiada com essa coisa de branco, sabe? Porque eu realmente, eu não soube o que fazer, assim. E... E é uma coisa, assim, que eu acho que sempre acaba pegando pra todo mundo, né? Todo mundo tem medo de subir no palco, ficar com medo de dar branco. Sempre fica essa coisa. Sim, sim. E você tem alguma coisa que você faça pra tirar um pouco essa nóia, sabe, de dar branco ou não? Não. Às vezes eu procuro... talvez você criar a situação do nervosismo antes do concerto seja uma solução. Não uma solução, mas ajuda, né? Então, assim, você antes de tocar em alguma apresentação ou alguma coisa pra algum concerto, você tocar essa peça pra outras pessoas ou criar alguma situação onde você fique nervoso pra que você perceba os lugares as partes que você tá mais suscetível a acontecer alguma coisa. Às vezes eu costumo também passar a peça na cabeça, assim, sem partitura, sem piano, imaginando que eu tô tocando nota por nota pra saber se... como é que tá, né? Às vezes isso ajuda também a encontrar alguma coisa perdida que pode acontecer alguma coisa. Mas acho que o principal é você ter... você ter a estrutura da peça bem estudada e bem entendida. Esses dias mesmo eu tava... eu tava escutando uma gravação do Marc-André Hummelin e era um concerto acho que em Nova York já há um tempo e ele tava tocando a última sonata de Schubert, esse bebão maior. Sim. E o primeiro movimento é uma sonata imensa. O primeiro movimento são 20 minutos e tem a exposição que já é, acho que, imensa. Aí ele repete a exposição em vez de ele ir pro desenvolvimento ele repete ele vai a terceira vez pro começo da peça. Ele não percebe, assim. Ele percebe depois de três de um, que é, uns quatro compassos. E sem ninguém porque quem não conhece a peça não percebe o que aconteceu. Ele volta pro começo e improvisa o negócio muito sutilmente e vai pro desenvolvimento. Nossa. Então, assim, isso mostra que ele tinha a estrutura da peça que ele conhecia e sabia o que tava acontecendo. Porque se fosse alguém tipo, ah, o que que eu faço agora, né? Pra onde eu tenho que ir? E aí tudo de novo. Tudo de novo. Mais dez minutos de música. Ele tinha que modular de ser bemol maior pra só o bemol maior. Então, assim, como fazer isso, né? Saber que ele tinha aqui pra aquele lugar pra poder continuar o que acontece na peça. Nossa, logo o Schubert ainda, hein? Que tem umas umas modulações super loucas, né? Sim. Legal. Bom, e você tem alguma peça aí que você pode dizer, nossa, que foi a mais desafiadora ou não? Sim, o conceito do Barto com o número dois. Foi a mais... Você tocou em... Foi em Minas? Foi que você tocou ele? Foi em Minas. Ano passado e é tanto tecnicamente, mas diria que, assim, o desafio técnico é só o primeiro passo, o que já é muito trabalho. Mas... Porque é uma peça que é tão difícil pra orquestra quanto pro piano, né? O piano é um solista, mas a orquestra tem um papel muito importante nessa peça. E... Então, assim, a orquestra também está suscetível ao erro. Então, assim... Sim. Você não sabe como vai sair de concerto e você tem que estar... Você tem que estar a par de tudo que está acontecendo com orquestra, né? Como, por exemplo, digamos, um concerto de Chopin que é mais o piano, digamos assim. A orquestra, meio que... Em muitos momentos, ela está ali na mesma harmonia que o piano está fazendo, dando um suporte. Mas o conceito do Barto é o que não. Tem muitas entradas que são difíceis, então você tem que contar, tem que saber o que está acontecendo. Você tem que pensar, ah, aqui pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que... Sei lá, pule um tempo. Então, assim, deu bastante trabalho, assim. Mas no final das contas deu certo. No final das contas deu certo. E você estudou ele direcionado já para o concerto ou você já tinha estudado o Barto porque era um concerto que você queria fazer e já tinha estudado por conta própria? Não, eu estudei para o concerto. Para o concerto. E quanto tempo que você teve para preparar? Eu comecei a estudar em abril. O concerto foi final de agosto. Então, foram cinco meses, aproximadamente. Legal. E, Lucas, você poderia falar um pouco mais sobre os concursos, né? Que você, ultimamente, sei lá, já tem alguns anos que você está fazendo vários concursos, né? Muita gente tem curiosidade para saber como é que funciona, como é que você se prepara, se tem alguma diferença entre preparação para concurso ou preparação para concerto. Você pode falar um pouco aí disso? Sim. Eu acho que tem, sim, uma diferença de preparar para o concerto ou para o concurso. Diria que, primeiro, o repertório é imenso porque um concerto você vai ter ou uma peça para a piano e a festa ou um restau solo, digamos, uma hora, uma hora e meia de música. E para o concurso, não. Você tem várias provas, então, digamos que você tem uma primeira prova que são 20 minutos de música, depois uma segunda, uma terceira, uma quarta prova e cada vez com tempo maior. Então, às vezes, para o concurso você vai ter duas, três horas de música, incluindo repertório solo, música de câmara e um concerto para a piano e a orquestra. Então, assim, eu diria que essa é a principal principal diferença. Então, assim, é um trabalho muito mais intenso como você vai preparar tudo isso, levantar todo esse repertório ao mesmo tempo, porque o concurso, ele acontece num curto período de tempo, de duas semanas. Então, assim, você vai ter muito repertório para tocar em uma, duas semanas. E, assim, é uma surpresa porque você, digamos, nos concursos quando você chega tem um sorteio para saber a ordem. Pode ser que você seja o primeiro candidato e toque no primeiro dia às nove da manhã ou que você toque no último dia às dez da noite. Então, assim, tem também essa questão. Então, assim, eu diria que a questão do repertório é a primeira coisa. Agora, em relação ao preparo, é muito comum tem aquele tabu, né, de que as pessoas, de que os pernistas que fazem concurso têm pouco repertório porque acabam usando sempre o mesmo repertório para o concurso. De certa forma, é verdade. Mas tem os dois lados, né? É um pouco perigoso, mas você ficar com o repertório por anos e anos tocando a mesma coisa. Porque é normal, né, as pessoas, você prepara um repertório para o concurso, e no próximo concurso você vai usar o mesmo repertório porque é o repertório que está mais maduro. Então, você vai querer dar o seu melhor no concurso. Então, assim, tem toda essa construção no concurso. E assim como se constrói uma carreira, você constrói dentro dos concursos. Você começa por um concurso menor que eu diria que foi no Sul Tousa Lima, Arte Livre, que a gente fez com nove, dez anos. Aí depois você vai para um concurso um pouco mais importante, se vai para o concurso já mais importante nacional, para o concurso internacional e aí isso vai crescendo. Acho que tem também para acostumar com o ambiente do concurso que é diferente do ambiente de concerto. No concurso você toca sabendo que você está sendo avaliado. É péssimo, né? Porque não acho que é legal ficar avaliando assim. Esse tocou melhor que aquele porque cada um tem as suas qualidades, né? Cada um vai passar uma mensagem diferente através da música. Mas assim, mesmo que você não procure deixar isso de lado, sempre fica um negocinho. Você toca sabendo que tem alguém dando uma nota para você, anotando tudo que você fez ou deixou de fazer. E na questão da preparação que você falou que é diferente entre... Tem alguma outra diferença sem ser pela quantidade de repertório, né? Claro que o concurso como você mesmo falou tem várias fases vários tipos de repertórios diferentes mas tem alguma outra diferenciação da preparação para um concerto e da preparação para um concurso? Em relação ao repertório. É, ou então mesmo, sei lá de como você prepara até uma mesma música. Às vezes no concerto você tem mais uma liberdade maior ou você do mesmo jeito que você faz o concurso é do mesmo jeito que você está tocando no concerto? Bom eu acho que eu não vou dizer que eu procuro tocar no... Eu acho que eu diria que eu toco mais no concurso do que eu toco em concerto, né? Pelo menos é o que eu procuro porque você pode pensar ah, eu vou tocar não vou fazer tomar tais liberdades não vou fazer tais coisas porque pode ser que isso não agrade o júri ou que você vai fazer uma apresentação mais standard assim, digamos sem arriscar muito mas isso pode ser um tiro no pé, né? Porque você acho que tem que dizer alguma coisa, né? O que vai é o que realmente faz a diferença no concurso não é quem toca todas as notas nem quem toca sem esbarro mas aquele que passa uma mensagem mais profunda então assim, eu acho que nesse quesito não tem tanta diferença assim, pelo menos ao meu ver, né? Tem gente que fala ah, eu toco diferente no concurso do que eu toco no concerto pode ser que eu toque diferente mas inconscientemente Às vezes porque no concerto você sabe que não tem ninguém ali te julgando então você acaba às vezes se soltando mais será que acontece isso ou não? Tem a questão de que quando você vai entrar pra tocar numa prova do concurso alguém acabou de tocar às vezes a mesma peça que você vai tocar então assim fica entrando uma atrás do outro aí você vai você saiu acabou a sua prova e aí já vem um próximo topo lá às vezes provavelmente a mesma peça então assim fica um uma não é não tem o o momento né? o ambiente uma coisa um pouco tipo prova assim E em relação à organização dos seus estudos né? Como você te falava que era diferente pra como é que você faz pra organizar? Sei lá você tem tantas coisas sei lá três horas de música aí pra pra estudar pra apresentar tudo na mesma semana como é que você organiza o seu tempo? Sei lá otimiza ele como é que você faz? Bom digamos voltando mais mais voltando mais tempo assim digamos que eu tenha um, dois meses pro concurso eu vou começar pelas peças que são mais cruas digamos assim ou as peças que eu tô aprendendo por último as peças são ainda novas e vou deixar pra retomar aquelas que eu já toco quando eu estiver mais perto do concurso eu vou ficando mais nessa mas conforme vai chegando perto do concurso eu vou procurando estudar mais peças no mesmo dia às vezes eu sei lá por exemplo você foca em uma ou outra mas ainda assim você você pelo menos dá uma passada em outras peças nem que você toque uma vez devagar pra não deixar aquela peça muito tempo de lado mas por exemplo uma vez que eu vou pro concurso digamos assim isso antes de viajar pro concurso mas uma vez que eu viajo pro concurso aí eu esqueço tudo e foco em cada em cada fase em cada fase sim e na semana antes do concurso sei lá você tá aí no meio termo você já aprendeu tudo já tá tudo na mão mas também não chegou ainda na fase como é que você sei lá concilia esse tanto de coisa tem algum algum método aí que você faz bom o Marcel disse que você sai pra beber com ele isso ajuda bom se ajudar fala aí que eu vou adotar isso também da próxima vez vou testar isso funciona mas sabe né você entra mais tranquilo pode ser uma boa né mas assim eu ficaria eu fico no que tá mais no que percebe mais trabalho né naquelas peças que precisa amadurecer mais ou naquela peça que eu acho que tem um risco maior por exemplo é muito comum na primeira fase pedirem Pielu de Fuga de Bar Estudo de Chopin então são dois tipos de obras que eu não vou deixar de tocar pelo menos uma vez por dia né e aí eu vou pegando pontos esporádicos de peças mas assim quanto mais perto do concurso eu procuro não deixar nenhuma peça de lado sim por exemplo agora eu tenho uns concursos em mente pro ano que vem eu tô começando a ler as peças algumas peças novas que eu tô começando a ler alguns trechos difíceis mas assim não me preocupo ainda em tocar todas as peças todos os dias Entendi Bom é o pessoal aí tá tô zoando aí da bebedeira aí ó então na próxima vez se tiver uma em São Paulo tem que me chamar também que isso tem só música aí reunida Bom Lucas legal e assim acho que eu não queria prolongar muito até porque eu queria abrir também se alguém tiver perguntas aí pro Lucas a gente pode já começar a mandar se alguém tiver alguma dúvida até pra a gente não deixar a live muito longa e só se você só puder contar assim rapidinho como é que tá sendo sua experiência lá em Boston como é que como é que tá sendo lá se tá gostando como foi a adaptação de morar fora rapidinho Marcel é verdade já saiu um mês e tinha esquecido meu Deus Marcel tá aqui pra acabar com a gente mas enfim continue tá sendo uma experiência incrível lá em Boston né e bastante intenso assim então lá eu tenho uma rotina muito regrada principalmente pelo estudo porque eu tenho que chegar super cedo na faculdade pra conseguir um piano bom senão eu pego um piano péssimo então assim eu acordo seis saio seis e meia chego às sete estudo a manhã inteira depois tenho aula continuo estudando essa tem sido a minha rotina lá no NC e assim acho que em todos os aspectos estão sendo muito bons os professores são ótimos eu tô estudando com dois professores com a Miss Bian e com o Alessio Bax o Alessio Bax ele veio pra São Paulo ele tocou na Pela Cultura Artística ano passado e a Miss Bian eu fui professora do Eduardo e do Christian do Léo de todo esse pessoal e assim eles são incríveis só coisas boas legal e você se adaptou bem assim no sentido de morar fora de enfim com as aulas com outra língua ou foi tranquilo pra você? Não foi tranquilo eu achei que eu me adaptei bem achei até que podia ia ser mais difícil né mas no fundo acabou que eu me adaptei bem assim tanto com a língua quanto morar sozinho porque aqui eu moro com os meus pais então assim foi a primeira experiência morando sozinho tendo que lavar roupa cozinhar e fazer tudo sozinho né então achei que talvez pudesse sei lá ser difícil mas não achei que deu tudo certo e assim Bosta é uma cidade incrível também gostei bastante de lá passei o inverno lá muito frio neve e e a faculdade também assim eu gosto bastante da estrutura eles tem super atenciosa tudo que o Cris me falou que era que era o NC realmente é legal e como você te falou a maioria dos concertos desse ano foram cancelados tem alguma coisa ainda que tá de pé ou não nem se sabe se vai voltar se não vai bom acho que próximo agora não eu tinha pra novembro na série da USESP fazer com o Leonardo e o Eduardo a gente tinha que fazer três dias com sonatas de Beethoven cada um faz uma sonata cada dia e no terceiro dia vai ser a 109 110 111 cada um faz uma sonata esse concerto tava marcado pra novembro mas parece que vai ficar pra fevereiro então sim acho que até lá tomara que as coisas melhorem e o concerto aconteça é nossa complicado até eu também tinha esse ano seria o ano que eu ia ter mais coisa eu falei nossa logo o ano que aparece mais coisa pra fazer cancela tudo nossa que chato né bom eu acho que alguém perguntou aqui cadê pra você gente podem fazer perguntas aí agora pro Lucas tá olha você tá fazendo mestrado ou você tá fazendo ele tá fazendo mestrado né você tá fazendo mestrado em Boston né você fez graduação na USP certo e já foi direto logo que você terminou você já foi direto isso foi direto até mesmo porque eu eu fiz em 4 anos e meio né USP eu fiz 4 anos todas as aulas aí eu peguei um semestre a mais pra fazer focar só no TCC e no semestre que eu fui pessoal do TCC foi o semestre que eu também viajei pra fazer as provas e aí quando terminou o TCC no final do primeiro semestre no segundo semestre já fui pra Boston pro NC entendi já foi direto bom tem umas perguntas aqui que eu acho que já colocaram na caixa que eu vou fazer aqui algumas que estão aqui qual sua maior dificuldade técnica ele não tem dificuldade técnica gente que pergunta tô brincando tem o C acho que é o controle né acho acho que um dos meus maiores focos quando eu estudo é a questão do controle digamos por exemplo uma peça que eu toquei recentemente que eu acho super difícil acho que tem muito pra crescer ainda nela é a sonata os 31.3 do Beethoven que assim a questão principal é o controle de todos os elementos de tudo que tá acontecendo ali na peça e o que você vai fazer com eles né então tem que trabalhar cada um deles ah isso aqui isso aqui é assim eu posso eu quero esse caráter nessa digamos nesse baixo aqui nessa linha do baixo eu quero esse caráter eu quero esse tipo de som essa qualidade e assim esse é o primeiro passo né porque tem outros elementos acontecendo ao mesmo tempo e cada um desses outros elementos tem a sua particularidade e depois como como esses elementos eles se interligam né como você vai combinar eles e depois como ele tá relacionado com o todo então assim eu acho que a questão do controle é uma busca que é pra sempre assim não tem fim sim com certeza deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa tem dica pra não marcar o polegar em arpes e passagens rápidas? dica pra não marcar eu diria estudar acentuando talvez as notas digamos por exemplo se eu fazer uma escala que tem a passagem de polegar que fica acentuada você estudar acentuando a cada duas então você vai chegar uma hora que você vai acentuar o polegar depois você acentua pela segunda então não sei não sei se for claro você começa do, ré, mi, fa, sol, la, si, do depois você começa tu inverte o acento né coloca o acento na segunda isso também serve você pode estudar em arpejos então acho que essas combinações ajudam bastante pra resolver os acentos legal deixa eu ver acho que tem mais uma acho que sobre a memorização você já chegou a falar né sobre você pratica o estudo mental como isso te ajuda você já falou isso antes né quais são as suas dicas de leitura à primeira vista? bom leitura à primeira vista eu diria que praticar todos os dias né acho que isso é fundamental eu lembro assim de eu pequeno querendo ler tudo e pegar peça que não era pra tocar na hora e e e assim sair lendo né eu lia de qualquer jeito mas eu acho que isso de certa forma ajudou porque virou uma virou uma constante constante e viria crescendo aos poucos né eu lembro acho que foi 2007 meus pais me deram de aniversário um daqueles livros de de sonatas de Beethoven da Henle que tem as são dois volumes e eu lembro que eles me deram de aniversário e eu mostrei pro meu professor daí eu falei pro meu professor ah Lucas dá uma olhada nas sonatas e escolhe uma que você gosta pra você estudar e aí falou eu gostei dessa aqui e era apassionada aí ele falou não essa ainda não aí eu fiz aquela do 79 em sol maior sim legal mas assim a leitura à primeira vista não é em um dia que vai resolver também é um dia que você vai conseguir tocar uma passagem difícil é aos poucos um pouco todo dia então assim é estar sempre exercitando sem pegar alguma coisa mais fácil e crescendo aos poucos o que vem com o tempo legal aqui é uma pergunta que o Marcel tá fazendo o que vocês estão estudando preparando no momento o que você tá estudando e preparando no momento Lucas bom eu tô eu tô focando nos concursos né que eu tenho dois concursos pro ano que vem então assim tem repertório novo que eu coloquei no meio então tô começando a preparar essas peças entre elas tem a a sonata do Bartok e tem o conceito do Shostakovich o primeiro mas também já tô pegando umas peças antigas que eu preciso reestudar então nisso tem a a sonata do Samuel Barber e e peguei um eu queria tocar alguma coisa diferente assim que eu tinha tocado e eu comecei a estudar um estudo do Ligget também tá bom eu gente andando essa quarentena aí sério eu comecei foi difícil no começo fui desanimada porque eu tava com muita coisa marcada e acabou desmarcou tudo falei gente tudo que eu tava estudando toda a rotina que eu consegui criar aí nesses nesses meses parece que foi meio que por água baixa eu realmente desanimei muito fiquei assim acho que uma semana e pouco sem nem estudar e depois aos poucos eu fui voltando e agora eu tô meio que focada mais em em fazer alguns estudos aproveitando esse tempo aí pra fazer alguns estudos Chopin que eu não estudei lendo algumas peças novas sei lá Sonato do Schubert tô tentando ler tô começando a ler algumas outras baladas que eu não toquei tô mais nisso assim tentando tocar mais coisas que eu gosto mesmo já que tudo que foi marcado pra eu fazer tudo cancelou então eu tô tentando nesse momento melhorar um pouco assim tecnicamente e também aproveitar pra fazer algumas peças que que eu gosto enfim que eu sempre tive vontade de tocar ou até mesmo coisas assim simples mas que que dão prazer né tocando eu tô mais nessa vibe eu não tô em vibe de concurso porque eu não gosto de concurso acho que eu nunca gostei sempre foi uma coisa assim que me desanimou muito mas admiro você assim que consegue ter esse foco enfim e conseguir estudar desde agora né pro concurso legal deixa eu ver que Marcel Marcel tá causando aqui né quais concursos você pensa em fazer ano que vem Lucas então eu tô vou fazer o de Sydney e o de Cleveland e são concursos aconteceriam esse ano mas é por conta da pandemia eles adiaram pra 2021 então vão ser na metade bom bom que dá um tempinho a mais qual dica que você dá pra quem quer fazer mestrado nos Estados Unidos bom acho que é começar a planejar bem antes né porque assim alguns anos antes né começar a ver quais faculdades interessam não só as faculdades mas quais professores tem interessante em cada faculdade até mesmo porque quando você manda a inscrição você tem que colocar a sua preferência de professor às vezes a primeira preferência segunda terceira quarta assim se você tem uma preferência você pode colocar só uma mas você tem que saber pra que faculdade você tá indo e com quem você quer estudar naquela faculdade então assim esse é o primeiro passo e ter alguma assim não ir com uma uma opção só ter várias opções em mente eu diria e como que foi essa preparação para as provas de mestrado lá você diz de piano é acho que tá perguntando mas como foi a preparação para as provas de mestrado acho que sim né não sei tem outra prova sem ser de piano tem provas teóricas você precisa fazer pra mais pra saber se você vai se você cumprir o nível que a faculdade pede ou pra saber se você vai ter que cumprir as matérias mas eu usei eu usei repertório que eu não tinha antigo assim que eu já usava em concurso e costuma ser o mesmo o de sempre né eles pedem um gelo de fuga um estudo de virtuosidade às vezes pode ser que eles peçam específico no estudo de Chopin mas normalmente deixam em aberto uma sonata clássica alguns pedem o primeiro movimento em outros lugares eles pedem a sonata inteira e às vezes pedem também uma peça romântica consistente não uma peça adulta uma peça uns 10 minutos digamos e uma peça mais recente século XX e XXI então assim esse é o básico que os turistas vão pedir em todos os lugares assim tendo isso você já tendo esse repertório preparado você já consegue fazer uma própria amistrada e aí tem que se atentar também às datas porque primeiro você manda um vídeo com um vídeo tocando manda uma inscrição online onde você tem que mandar não só o vídeo mas também preencher uma série de perguntas e formulários e mandar documentação e às vezes escrever texto sobre alguns itens que eles pedem relacionado à música então assim esse é o primeiro passo depois eles te chamam para fazer a prova presencial então aí na prova presencial você vai lá toca pessoalmente às vezes estamos com alguns professores não costumam ser todos e aí sim eles dão uma resposta se você foi aceito ou não entendi bom faltam cinco minutos para a live encerrar vamos só uma última pergunta aqui para não passar aí o tempo tá ali então onde você e o Lucas se conheceram tem YouTube para assistir tem eu tenho algumas coisinhas só no YouTube não muita coisa mas tem sim sobre eu sobre mim e o Lucas a gente conheceu então como a gente estava falando no começo né eu a gente se conheceu quando a gente tinha nove anos de idade foi no concurso do Arte Livre e desde então a gente começou a sempre fazer os concursos juntos acho que até uns doze anos de idade né que a gente tem exatamente a mesma idade e acho que foi foi isso né a gente conheceu a gente sempre é isso o pessoal inteiro de Goiânia lembro que vinha em peso é verdade o pessoal de Goiânia tudo gostava de ir no concurso e o Lucas sempre estava em todos os concursos que eu ia ele sempre estava e a gente achava engraçado porque eu não lembro mais de ninguém que competia assim com a gente eu só lembro de você porque a gente sempre ficava empatado 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 então acabou que a única pessoa que eu lembro de todos esses anos de concurso foi você e enfim hoje é legal que a gente está aqui hoje fazendo essa live pra mim é uma felicidade muito grande poder estar conversando com você mesmo depois de muitos anos que a gente se conheceu a gente se encontrou de novo esses dias depois de muito tempo sem nem se falar mas eu sempre acompanho que desde daquele tempo da sua carreira e estou acompanhando sei lá seu crescimento sua participação nos concursos e sempre estou torcendo por você desde desde quando a gente era criança né por mais que a gente era concorrência mas não existe isso eu sempre torço por você pelos outros penistas enfim eu quero que você seja assim muito bem sucedido represente a gente no mundo inteiro né e assim queria te agradecer também por ter aceito fazer essa live comigo com certeza você ajudou muita gente e até a mim também com certeza mas que você é com certeza um espelho pra muita gente quando fala ah o Lucas Tomazinho todo mundo nossa como é que faz ele é um monstro do piano todo mundo brinca assim e realmente você merece tudo de bom que tem na sua vida tudo de bom aconteceu e eu tô na torcida sempre pra que você continue crescendo melhorando e sei lá quero te ver ainda muito em concertos na Europa enfim nos Estados Unidos e assim tô sempre torcendo por você mesmo tá bom ah obrigado Thalisa obrigado por ter chamado e poder compartilhar um pouco né do desse meu trabalho do meu estudo espero que tenha ajudado sim com certeza ajudou muita gente eu vou deixar a live sal qualquer coisa que vocês quiserem assistir ele dá umas dicas aí de estudo no começo umas dicas de técnica de terças que todo mundo não gosta né bom acho que é isso Lucas então muito obrigado o Marcel da próxima vez me convida aí também pros rolês aí tô dentro viu não esqueça eu também moro em São Paulo eu sou de Goiás mas eu moro em São Paulo tá bom então Lucas muito obrigada tá então a gente sei lá qualquer coisa a gente vai conversando aí e aí E aí